Fala, meu amigo e minha amiga advogada! Nesse vídeo nós falamos sobre posicionamento e estratégia no direito tributário. Entrevistamos aqui um advogado com um pouquinho mais de 20 anos de experiência que nos conta detalhes que vão ajudar advogados que estão iniciando, literalmente, direito tributário do zero e também para aqueles que estão bem posicionados, que já sabem o que querem, mas que querem prospectar mais clientes, querem entrar em outras áreas da advocacia com ênfase nessa matéria do direito tributário. Então dá uma olhadinha no vídeo que eu tenho certeza que você vai colher alguns insights super valiosos aqui. Marcelo, eu quero aproveitar e entrar agora com os dois pés, inclusive, no direito tributário. A gente já deu uma pincelada e porque você é especialista nessa área, não tem como a gente encerrar sem falar sobre isso. A primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, cara. Atuação, primeiro, no direito tributário. Você já deu uma pincelada, mas eu queria reforçar isso. O tributário vem antes ou depois de entrar no cliente? O tributário puxa o cliente hoje ou ele acaba sendo aquela área que, putz, o cliente já entrou e aí ele descobre que entra um consultivo tributário, ele está fazendo algumas coisas erradas. Como é que é isso? Tem as duas coisas. Eu vejo muito que tem as duas coisas. O tributário enquanto uma área estratégica de um cliente que você está ainda abrindo fronteiras e aquele trabalho em que você é reconhecido por uma referência do direito tributário e, por conta disso, você precisa ter equipes que atuem também em outras áreas, porque não existe direito tributário bem feito sem um bom conhecimento de direito societário e sem um bom conhecimento de direito trabalhista. Você não consegue analisar o que é mais vantajoso, às vezes, se eu aderir a CPRB ou se eu seguir tributando folha, você não tem um certo conhecimento do que está acontecendo no direito tributário trabalhista. É a mesma coisa do societário. Puxa vida, vamos fazer desta forma aqui, determinado planejamento, assim, acessado? Ah, mas vai ser viável passar esse hábito societário no direito comercial? Então, existe essa ligação. No nosso caso concreto, a gente tem a nossa área de maior exposição para o direito societário e procurativo, por conta do perfil de recebermos investimentos estrangeiros e isso normalmente começa por uma relação em que o advogado é procurador daquele investidor, o advogado faz assessoria de toda a Constituição, dessa nova pessoa jurídica, societária, corporativa e público. Sim. Mas aí já entra a noção do direito tributário e tudo mais. O que eu digo é que este conhecimento, no mínimo geral, dessas três áreas, você tem que fazer direito empresarial, sem isso você não consegue avançar, aí vai muito no teu perfil. Se você quer ter como carro-chefe tributário, contabilidade hoje é essencial, dominar essas partes de declarações, obrigações assessoras, sem isso você não consegue ter como carro-chefe tributário. Você sabe que o que eu te perguntei, isso até é uma pergunta meio óbvia, que acaba mudando de escritório para escritório, eu sempre faço ela aqui, com testos diferentes, porque a instituição, para a gente que está de fora, eu tenho que querer te perguntar isso, me corrigir se você vê de uma forma diferente, ela não me parece mais a instituição uma novidade. E aí surgem os diferenciais, porque tem bastante gente batendo nisso, a gente que está aqui recebendo, a gente recebe mais ou menos uns 200 a 300 clientes por mês, é impressionante, teve um tempo que era LGPD, um tempo não, no passado, propriamente dito, só vinha advogado da LGPD, querendo vender da LGPD. E aí junto com a LGPD vem muito tributário, mas você já atua no tributário? Não, não, eu estou migrando agora e tal, o que migrou de advogado para o tributário, você deve ter percebido melhor do que eu. Então primeiro que eu comecei a entender que a instituição não era mais uma novidade e não tinha tanta gente buscando. A gente usa muito software que mostra dados para a gente, é muita amostragem, então não tem o cliente, ele não está entrando lá, restituição, SMS, Pisco, Fins, ele não entra, não está procurando. Se ele não está procurando, a gente tem que provocar aquilo. E aí quando a gente entende que ele não é mais novidade, o cliente não está procurando, a briga fica mais acirrada. Então você colocou super bem, achei bacana, porque tem que entender do contrato, tem que entender do societário para poder trazer isso como um plus, para trazer como secundário. Agora a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Desculpe. Fica à vontade. A pergunta segue nesse, porque uma coisa que eu tenho que dizer também é diferenciar uma atuação tributária, propriamente dita, de apenas trabalhar as teses tributárias. Até na comoditização do direito, que a gente veio hoje de SUSCAI trabalhando muito bem, que hoje em dia as teses elas são conhecidas, eu não preciso mais ser um bom tributarista para fazer isso. Tem gente que vende pacotes, ela não vê que fica fuladeira isso. Ela vê até pacotes de petições para você fazer. É algo que você baixa um processo bem feito, você sabe como ele acontece, você pode replicar com maior ou menor honestidade em relação a essa fonte que você está buscando. Isso é um tipo de atuação. O tipo de atuação envolve uma prospecção muito mais agressiva. Quanto a atuação é você conhecer também e saber os problemas que surgem no dia a dia. Essa é a que eu ia te perguntar, era do consultivo mesmo, sabe? Consultivo versus... Não vou nem chamar de contencioso, vou chamar de restituição mesmo, porque são teses. E aí quando você está no consultivo, eu ia te perguntar, e aí, como é a tua posição, a tua opinião sobre isso? Porque virou um mar de advogado tributarista vendendo tese, são vendedores de tese. E já me parece que vocês têm uma posição muito mais consultiva, que na verdade evita inclusive sanções e evita restituições. Mas você trabalha meio que, não vou dizer no contra, mas você acaba evitando várias coisas lá na frente. Essa postura é conservadora realmente, nós não somos... Agora um pouquinho, né? Nós não somos vendedores de teses, vamos chamar assim, a gente não sabe a ideia de qual importa, mas nós temos no nosso portfólio todas as teses, até porque nossos clientes são abordados. Perfeito. E são abordados muitas vezes de uma forma que não é muito, vamos dizer, adequada. Essa tese aqui está garantindo. Está sendo elegante. Os caras abordam com dois pés na porta, literalmente, né? Estão leiloando as teses. Que é a contribuição, limitação em 20 salários, a contribuição terceira, o sistema S. Então eu falo que a tese ganha. Puxa, a vida não é, o tema ainda está... Sabe, o jogo está acontecendo ainda, o juiz não optou para o final do jogo para essa discussão. O pessoal vê, não, é garantido, faz qualquer negócio, tira para o laboratório, mas isso acaba tendo uma certa canibalização. Mas nós estamos ali para essa estrutura. Mas o que nós vemos, e nós gostamos de trabalhar assim, é um tratamento sempre conjunto, consultivo e a própria parte do contencioso, porque há empresas e empresas. Tem empresas que essa tese é muito boa, para outras não é tão boa. Uma não é a mesma tese? É, esse cara tem lucro esse ano. Se eu vou lá e trabalho para ele essa tese depositando no juízo esse valor que ele está discutindo, isso não é dedutível para ele, ele vai aumentar o valor do imposto de renda federal que ele vai pagar no ano. Então, com esse cara, é melhor que ele pague e a gente restitua essa parcela do ICMS, por exemplo, porque isso vai fazer com que ele pague menos tributo esse ano e no que vem as coisas mudam. Não tem equilíbrio, né? Já pensa na saúde da empresa. É entender muito de contabilidade que também está sujeita a essa revolução digital. O contador guarda-livros que fazia lançamento, ele não existe mais. Hoje em dia o contador, ele opera sistema, ele tem que falar a linha TXT, ele tem que saber o que está construindo lá, onde está dando erro. abrir uma série de linhas de programação e descobrir onde está a parametrização e o que está errada. Então, não existe tributário sem você ter um bom conhecimento de contabilidade. O ideal para alguém que realmente queira ter como carro-chefe é ser contador também, é ter a formação, não precisa ser presencial, vai fazer uma IAD, que seja o caso, não faça ali, às vezes, um curso técnico, que seja, mas sem você saber contabilidade, você vai chegar com uma bela solução jurídica, o problema vai falar, pois é, não funciona na prática, eu disse isso e disse isso. Você não vai ter argumentos para mostrar porque que dá para fazer aquilo na forma como você está sugerindo. Perfeito. Então, para fazer tributário de verdade, contabilidade, está muito condensado. Você como especialista tenta te perguntar aqui sobre a questão de oportunidade. Primeiro, se você identifica oportunidades dentro do tributário, porque a ideia é realmente bater no tributário para advogados que querem entrar nessa área, que já estão na área, mas estão com dificuldades. A gente encontra muito advogado com dificuldade de prospectar nessa banharia de restituição e não muito no consultivo. Pouquíssimos advogados chegam aqui tentando vender o consultivo, a grande maioria quer vender testes. E a gente pergunta assim, onde é que estão as oportunidades que você enxerga de mercado, segmentos bem difíceis de atuar e que falta mão de obra? Não só falando de tributário, vamos dizer assim, mas pensando um pouco em setor econômico. Eu até vi, desculpa te cortar, no teu LinkedIn, bem bacana, depois eu vou pedir no final para você deixar. Você colocou, você publicou, compartilhou uma recente de carbono, acho que de instituição de crédito de carbono, Salva Indiana. Super legal e é um negócio que pouquíssima gente entende. Nem sabem que existe esse crédito de carbono disponível para várias empresas. A parte de infraestrutura segue, como sempre, como de costume, o Brasil segue com grandes carências de grandes projetos, segue com o Estado sendo ainda muito ineficiente no atendimento disso tudo. Então, o que a gente costuma dizer é que a parte de infraestrutura sempre é interessante. é você acompanhar edital, por exemplo, agora tem o edital 5G. Vai lá, dá uma olhada, entende o que está acontecendo nisso, como é que o Estado está atuando nisso. Edital de uma linha ferra, edital de uma PPP para determinadas situações. hoje a vida não atua no tema, não atua, mas quer atuar, você tem que estar por dentro disso, porque a hora que a oportunidade aparecer para você, se você não estiver pronto com essas informações, você não conseguirá de uma forma adequada realmente pescar essa prospecção, porque é triste, inclui nisso que você mostra que não entende o negócio. Então, essa parte eu acho muito interessante. O parque de nitrato de carbono... Você falou um negócio interessante que esses dias eu fui reforçado. Tem certos assuntos que a gente vai buscar não para exatamente ajudar, nos ajudar tecnicamente, aliás, longe disso, mas só para vender. Porque te ajuda a vender. Você traz uma ou duas informações que o cliente fala caraca, esse cara realmente... Porque você leu efetivamente uma decisão, uma lei, uma coisa assim. Eu gosto muito de pensar em vender, até porque é o nosso perfil um pouco mais conservador. Claro, claro. A gente tem essa parte muito de um crescimento orgânico, mas não é que você não só deve vender, não. Como é que você vai atender adequadamente? Você não entende o teu cliente? Você não conhece o teu cliente? Como é que você vai saber o que ele precisa? Ela te respeita, ela vai te respeitar, né? Porque ela não entende que você não tem conhecimento. E isso acaba surgindo. Poxa, o cara entende o negócio, mas eu digo até, mas se não é só para eu fechar o contrato, eu fazer o atendimento de uma forma boa e bem feita, sem essa informação, não vou conseguir alguma coisa precisar disso. E esse perguntado é um setor de infraestrutura e a parte de carbono, agora ela está muito mais, parecendo mais pragmática, a gente já teve várias discussões, agora vai para a bolo, não foi? Agora vai. É antigo esse caso. Mas agora até o contrato da Europa está mais consistente nisso. Compliance sempre, sempre na questão da ONU. E eu acho que dizer que a MGPD continua assim, bom. Compliance abre porta, né? Porque muita empresa não fez e é algo que você precisa de uma manutenção, você não faz lá embora e está feito para todo o tempo. a parte de você fazer aquela capacitação contínua, ela é essencial. Se você não fizer isso, você não consegue de uma forma interessante manter o teu cliente com a devida consistência, devido compatibilidade com isso. Você sabe que quando a gente fala de LGPD, até fazendo um adendo, Marcelo, que legal, a gente quando fala de LGPD você tem duas formas de analisar o mercado do ponto de vista de amostragem. A gente usa muita ferramenta ou para a gente assim, qual é a hora que você vai atuar? Beleza, a gente mapeia as palavras-chave de maneira bastante simplificada. Inclusive, a gente está lançando uma ferramenta, vou lançar aqui alguns dias, eu passo para você para você fazer uns testes lá. E aí, qual é a lógica da ferramenta? A gente mapeia a área do direito ou o nicho de mercado e mapeia quais são as palavras-chave ou os termos de pesquisa, simplificando a forma como o teu usuário, o seu cliente final, ele está procurando aquilo. E aí, a gente consegue, através do operador, identificar oscilações. Tem mais gente procurando isso ou teve uma baixa. Do ano passado para este, 20% a menos. Então, se teve uma baixa, teoricamente, tem menos gente procurando. O mercado está numa temporal, aqui num momento que não é tão oportuno. E aí, quando você olha para a LGPD, a gente fala assim, de maneira direta, pouca gente procurando. O volume é muito pequeno. Tem muita gente ainda numa fase de entendimento. O que é a LGPD? Como aplicar? A gente fala de um funil lá no topo. Só que as circunstâncias ao redor da LGPD são inúmeras. Então, se o advogado sai buscando a LGPD, a palavra associada àquilo, não vai encontrar nada. Não tem mercado. Circunstância. Isso. Circunstância é perfeito. Se alguém quiser fazer isso, eu procurava vocês. Mais aqui. Porque é exatamente por aí que é a situação. É você saber o que está acontecendo. Às vezes, vocês aqui oferecem um produto que você tem um atalho muito grande para o advogado. A culpa é de advogado. Ele teria que procurar por a LGPD, ler tudo que é para a LGPD e aí começar intuitivamente perceber esse direcionamento. Essas ferramentas operadoras, essas prestadores de serviço que te ajudam a enxergar isso é uma coisa realmente sensacional. Porque a gente acabou fazendo isso e eu acabei criando até esse tipo de situação, por exemplo, um operador lógico para pesquisa. É quase intuitivo. O problema que eu tinha, eu falei, não acredito que eu não estou achando nenhum precedente disso. Escreve para 600 lugares, não tem condições de eu ler, o prazo está comendo. Poxa, vou direcionar. Como é que eu vou fazer isso? Sabe o que? Tem uma dica para passar nessa linha que a gente fala sempre que assim, a circunstância, ela está, tanto o marketing, a gente chama de job to bidone, mas nada mais é do que as circunstâncias relacionadas àquele assunto. Então, o cara é assim, ah, LGPD, como implementar? O pensamento é simples. Cara, esse cara está com outros problemas. Quais outros problemas que podem ter surgido? Então, muitos são teses, são teorias que você cria a partir daquilo. aí a gente já identificou algumas correlacionadas de razão das ferramentas, tipo de armazenamento na nuvem, armazenamento de documentos. Então, o cara está procurando, ele não está procurando LGPD, ele nem sabe, diga-se de passagem, a grande maioria dos empresários nem sabe, não vão procurar dessa forma. Tanto que lei de proteção de dados é maior do que a LGPD. Então, em volume de tráfego tem mais gente procurando lei de proteção de dados, até porque é muito mais fácil o cara lembrar, enfim. E aí a gente viu que o armazenamento de documentos digitais, por causa até de uma transição meio lógica do físico pro digital, levava ao LGPD. Então, era mais fácil o cara conquistar aquele cliente, olha, aproveita que você está fazendo essa transição do armazenamento de documentos do físico pro digital e dá uma, sabe, regula um pouquinho essa informação aqui, melhor isso aqui, cuida desse aspecto. Aí a gente começou a entender o que era a circunstância por trás de uma palavra chave. LGPD é um excelente exemplo deste momento de ruptura paradigmática que nós estamos nos aproximando, toda a singularidade. Ela traz, hoje, pra você atender adequadamente, não basta que você chegue e o sujeito fala tá aqui toda a documentação. Tem que ir na empresa, você tem que dar treinamento, a gente faz isso, né, nosso sujeito, por isso que a gente está comentando. Tem que ir enxergar, mapear todo o processo, ver aonde estão os pontos críticos e ter um prestador, ou se não você mesmo, que faça a implementação dessa parte tecnológica. Ou seja, eu não sou mais apenas um advogado, eu tenho que ter do meu lado um técnico que entenda informática, contributaram muito disso. Perfeito. Hoje em dia, é tudo eletrônico, cada vez mais a tendência é que as declarações fiscais elas desapareçam, eu tenha todo esse ambiente digital da escrituração contábil e fiscal todo integrado, então, meu cliente emite uma nota errada, eu já vou ter problema aqui pra acreditar e tudo mais. isso sem uma pessoa que entenda minimamente a informática de como é que funcionam esses programas, da lógica, da estrutura, da arquitetura do programa por trás, você não vai fazer. Você não vai abrir lá e entender como é que o cara escreve a linha texto, você é advogado. Não estou falando pra você saber exatamente, mas você precisa entender essa lógica. Cara, eu não quero saber pra mudar esse TXT que foi feito. Mas se eu não tiver uma ideia de como funciona, eu não vou poder provocar, você técnico, com o seu computador que as perguntas podem me servir pra resolver o problema. Escuta, se a gente, nesse campo aqui não dá pra fazer alguma coisa assim, vamos dar uma analisada com o técnico aí buscando. Animal. Agora, se você gostou desse conteúdo, tenho certeza que você vai gostar do episódio completo em que o Marcelo compartilha não apenas esta informação, mas também outros assuntos que ele acaba abordando e que está muito legal. Então, vou deixar o link pra você assistir pelo YouTube. Mas, se você preferir apenas ouvir esse conteúdo, acessa pelo Spotify, pelo Apple, pelo Google Podcast, por onde você achar melhor, você vai encontrar o True Mindcast que a gente grava semanalmente aqui. Não esquece, se inscreve, ativa o sininho pra você ficar sabendo, porque de vez em quando a gente faz live, faz ao vivo, você pode entrar, fazer perguntas, enfim. Isso tudo vai te ajudar a gerar mais insights na sua advocacia e principalmente se conectar, conhecer players como este do Marcelo, que é um cara que entende muito do mercado. Pra finalizar, dois conteúdos que eu quero te convidar pra você consumir aqui. O primeiro deles é sobre como captar clientes na advocacia, ainda super atualizado, com dicas bastante práticas e o segundo, sobre Instagram para advogados. Afinal, como utilizar essa rede social a favor do seu escritório? Quais são os segredos pra conseguir uma base de seguidores super legal? Espero que você goste, depois deixa o seu comentário aqui pra saber se foi útil pra você. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!